Verdade e Vida, um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Verdade e Vida, um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, feito com carinho para toda a nossa população no Brasil e às vezes até fora dele, pessoas que nos acompanham pela internet. Nós queremos fazer uma pergunta logo de início aqui do programa. O que a família mais precisa? O que a sua família mais precisa? Talvez pessoas diriam que é de mais dinheiro, mais saúde. E ainda que sejam coisas importantes, o pastor Hernandes vai nos mostrar, à luz da Bíblia Sagrada, que a família precisa de salvação. Abra o seu coração para ouvir a mensagem bíblica de hoje, ministrada pelo pastor Hernandes. Mas antes de passar a palavra a ele, eu gostaria de conclamar você a somar forças conosco para esse Ministério de Evangelização através da televisão, o programa Verdade e Vida. Como? Ligue para nós de segunda a sexta, no horário comercial, e diga, eu quero ser parceiro em missão. Nós enviaremos para você, como sinal de gratidão, o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma, 0800-119-105, de segunda a sexta, no horário comercial, 0800-119-105. Desde já, em nome aqui da Igreja Presbiteriana do Brasil, do programa Verdade e Vida, nós agradecemos muito a sua ajuda, a sua colaboração para que nós continuemos com o programa Verdade e Vida. Muito obrigado e fique ligado na mensagem bíblica de hoje. Legenda Adriana Zanotto Conforme foi anunciado, o tema de hoje é A Família Precisa de Salvação. E nós vamos basear esta mensagem em Atos 16, versos 27 a 34. Vamos ouvir a leitura do texto. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz, não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe, Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa. E com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, tinham sido presos na cidade de Filipos, porque eles estavam ali pregando o Evangelho. E Paulo e Silas cantavam na prisão à meia-noite, quando Deus enviou um terremoto, abalou as estruturas da prisão, as portas se abriram, as cadeias caíram. E quando o carcereiro, percebendo que as portas estavam abertas e ele era o responsável por aqueles presos, tomou a decisão de se matar, de cometer suicídio. E Paulo, ao ver isso, gritou em alta voz, não te faça nenhum mal, porque todos nós estamos aqui. O carcereiro, trêmulo, entrou dentro da prisão, se prostrou diante Paulo e Silas, depois trouxe-os para fora e perguntou-lhes, senhores, o que eu devo fazer para que eu seja salvo? E eles responderam para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diz a Bíblia que o carcereiro, então, levou Paulo e Silas para sua casa, lavou-lhes os vergões, colocou a mesa para eles e houve grande alegria por terem crido em Deus. Esse texto nos sugere algumas importantes lições que eu quero compartilhar com você. Qual é a maior necessidade da família? Conforme o pastor Mota já perguntou, tanta gente pensa que nós precisamos de saúde. E é verdade, precisamos de saúde. Outros pensam que nós precisamos de mais dinheiro. E é verdade, algumas famílias precisam de recursos financeiros para ter uma vida digna. Mas deixa eu dizer para você, tem muita gente que tem saúde, que tem dinheiro, mas não tem paz na família. Mas não tem uma família feliz. Há brigas, há contendas, há desavenças. Quantas famílias que hoje estão destruídas? Quantos casamentos que acabam com o divórcio? Quantas famílias que estão desesperadas, apesar de terem tantas coisas? A maior necessidade da sua família, da minha família, é de salvação. Agora note você que o apóstolo Paulo, juntamente com Silas, disseram para o carcereiro, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua família. O projeto de Deus é a salvação da família. Deus ama a família. Deus tem um projeto para a família. E quando a fé salvadora entra na família, quando alguém crê no Senhor Jesus, o projeto de Deus é que a família toda seja alcançada. No caso do carcereiro, o fato de ter crido no Senhor Jesus Cristo trouxe bênçãos para a sua família. Primeiro, livrou aquela família de uma grande tragédia. O chefe daquela família estava para cometer suicídio. E ao cometer suicídio, este homem estaria arruinando a sua própria vida, estaria trazendo uma ferida, talvez incurável, para toda a sua casa. Quantas famílias hoje amargam a tristeza de ver alguém tirando a sua própria vida. Aqueles que lidaram com o suicídio ou estão enfrentando esse drama, talvez vivem uma angústia, um desespero que dificilmente vai ser curado. Só Deus pode fazer isso, curar essas feridas. Pois quando você crê em Jesus, aqueles que querem cometer suicídio recebem razão para viver, recebem sentido para a vida, porque encontram o perdão de seus pecados, alívio da sua culpa e encontram uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Uma família que conhece a Cristo e recebe a salvação em Cristo, é uma família que, outrora, desunida, desagregada, agora é uma família unida. Todos estão reunidos, todos estão juntos. Eles creram, eles foram batizados, eles receberam a oferta da graça de Deus. E quando o evangelho entra dentro de uma casa, acabam-se as desavenças, acabam-se as intrigas, as desavenças desaparecem para existir amor, perdão, restauração, unidade. Quando o evangelho entra numa família, uma coisa importante que começa a acontecer é que nós passamos a ter amor uns pelos outros, a cuidar uns dos outros. Aquele carcereiro estava castigando Paulo, estava açoitando Paulo lá na prisão, colocando num cárcere interior, agora este mesmo homem está cuidando de Paulo e Silas, está sendo agente da benignidade, da misericórdia e da bondade. Onde o evangelho entra, os corações são transformados. Aquele coração duro, vingativo, amargurado, ressentido, com ódio, passa a ter uma outra postura, uma postura de bondade, de misericórdia, de caridade. Passa a ser um agente do bem e não do mal. Mas ainda, quando o evangelho entra numa família, ele produz um outro efeito, alegria. Diz que eles estavam felizes, alegres por terem crido no evangelho. É verdade, o evangelho transforma a gente. O evangelho traz alegria. Onde havia tristeza, agora tem riso. Onde havia sofrimento, agora tem gozo. Onde havia depressão e vontade de morrer, agora tem celebração e vontade de viver. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Se a sua família ainda não tem experimentado essa salvação em Cristo, essa é a sua maior necessidade. Você pode morar na casa mais bonita da sua cidade. Você pode morar num apartamento mais moderno da sua cidade. Você pode andar no carro mais requintado da sua cidade. Você pode ter a conta bancária mais robusta da sua cidade. Mas se você não tem salvação, há um vazio na sua alma, há uma inquietude no seu coração, há uma falta de propósito na sua vida. Só Jesus pode dar sentido à sua vida. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus pode dar a você a vida eterna. Só Jesus pode dar significado de vida a você e à sua casa. O que você vai fazer? Aquele homem perguntou, o que eu devo fazer para ser salvo? Você não pode fazer nada, porque a salvação não é pelas obras, a salvação não é por mérito, a salvação não é pela religiosidade, a salvação é uma dádiva de Deus pra você. É de graça. Você recebe este presente pela fé. Quando você confia em Cristo, quando você põe a sua fé em Jesus, quando Ele é o seu salvador pessoal, o Senhor da sua vida, você recebe este glorioso presente da vida eterna. E esse presente não é só pra você, é pra você e pra sua família. Sua mulher, seu marido, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, todos poderão ser alcançados pela graça de Deus. Quem sabe hoje Deus quer dar a você este presente e Ele quer dar, e hoje Deus pode transformar você neste grande instrumento que vai levar a salvação pra toda a sua família. Eu quero orar por você. E hoje, agora mesmo, onde você está? Você pode entregar o seu coração a Cristo. Você pode receber este presente da vida eterna. Você pode fazer parte da família de Deus. Ore comigo. Deus, eu quero te agradecer pelas pessoas que estão nos assistindo. E eu quero te pedir que tu apliques ao coração delas esta palavra de vida, esta palavra de salvação. Que seja sempre a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Mota, vem estar conosco. Sim. Pra encerrarmos o programa de hoje. Que bom, pastor. Nós louvamos a Deus por essa mensagem. Eu tenho dito no início do programa, você tem ouvido, da importância que é, nós temos um programa de televisão em que a palavra de Deus seja anunciada como ela é. E certamente você que assistiu o programa percebeu isso. Uma época em que a família é desacreditada, em que as novelas desacreditam da família, onde o modelo de família é tão atacado, nós temos a ousadia, no nome de Jesus, de erguer a nossa voz e falar sobre a família. E o que de fato ela mais precisa. Ela precisa de salvação. Seja parceiro conosco nesse ministério. Some forças conosco. Ligue para nós de segunda a sexta no horário comercial e diga, eu quero ser parceiro em missão do programa Verdade e Vida. E então nós enviaremos pra você um presente aí do programa Verdade e Vida, que é o livro do pastor Hernandes, Gotas de Esperança para a Alma. Desde já, muito obrigado. Pastor Hernandes, que Deus continue te abençoando. Obrigado, pastor. Saúde e é um são do Espírito Santo para que você compartilhe conosco a palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Mota. Nós estamos então encerrando mais este programa Verdade e Vida e a nossa gratidão, o nosso carinho a você. Se Deus nos permitir, neste mesmo dia da semana, e neste mesmo horário, nesta mesma emissora, nós estaremos de volta. Deus abençoe você e até lá. Música 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 Música